Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como é que cês tão? Eu espero que 100% hein, e hoje é dia da gente falar né, sobre o anúncio grandioso que Electronic Arts fez sobre Battlefield 2042 E aqui a gente vai tirar algumas dúvidas iniciais tá, como preços, gameplay cruzada né, entre gerações e alguns outros fatores sobre um dos jogos mais promissores de guerra que promete chegar ainda esse ano tá Então vamos nessa porque o vídeo só começou Pois é galera, Battlefield 2042 foi anunciado e eu fiquei muito feliz né, por ter comentado isso com vocês antes mesmo do trailer oficial acertando ali algumas questões de vazamentos Há alguns dias muitas informações vazaram, como eu falei né, sobre uma guerra moderna e até mesmo a presença de fenômenos naturais como tornados, além de vários outros fatores Então o trailer oficial foi mostrado e realmente a gente presenciou tudo isso e muito mais Jogado em primeira pessoa, Battlefield 2042 continua com a sua ascensão profunda né, de ambientação de guerra E o game vai continuar dando uma forte ênfase no multiplayer Mas agora é ambientado em um mundo que basicamente tá em colapso graças a efeitos ambientais catastróficos e tecnologia destrutiva Nos últimos meses a gente se deparou com muito vazamento também de captura de tela de gameplay que inclusive parece falar até mesmo sobre a presença de um campo de batalha com 128 jogadores ao mesmo tempo Isso é insano né galera, e tudo isso vai rolar entre catástrofes naturais que podem causar estragos enormes tanto nos jogadores como no mapa inteiro e até lançar veículo pelo cenário Battlefield 2042 também divulgou um forte ponto em que a franquia é conhecida né como por exemplo um personagem pulando de um jato pra abater perseguidores E sim, isso foi feito por um jogador no game há um tempo atrás tá galera Então Electronic Arts decidiu compartilhar isso claramente no trailer Além do mais, existem momentos que o jogador lança um quadriciclo em helicóptero bem semelhante também ali ao trailer do Hardline E é claro, os novos e terríveis tornados que pode realmente destruir mapas inteiros e todos os 128 jogadores Existe muita coisa nova no trailer do jogo que a desenvolvedora não divulgou oficialmente tá galera Mas dá pra ver que o jogador vai poder usar Wink Suites né, além de vários outros acessórios de guerra Um outro detalhe é que no PS4 e no Xbox One vai ser só 64 jogadores no mapa tá Já na nova geração vai ser 64 contra 64, ou seja, 128 jogadores O trailer não mostrou, mas o jogo vai ser lançado no dia 22 de outubro desse ano Tanto pra geração PS4 e Xbox One com algumas limitações ali né Como também pra nova geração de consoles A EAE prometeu que no dia 3 de junho uma gameplay do jogo vai ser revelada Onde a gente pode ter uma visão mais clara do que o jogo pode trazer Apesar da recepção calorosa de Battlefield 1 O Battlefield 5 errou feio em tentar causar uma boa impressão naqueles que já são veteranos da série Se Battlefield 2042 vai corrigir os erros do Battlefield 5 galera Eu ainda não sei tá Mas tá muito claro que esse novo título aqui chamou muito mais atenção do que o Battlefield 5 No dia 15 de outubro vai rolar uma beta pro jogadores também ter uma boa ideia do que esperar desse novo jogo Que inclusive pode ser bastante decisória essa beta hein Sobre se a DICE vai ser capaz de reerguer seu sucesso Sobre os erros graves que ela cometeu com o Battlefield 5 Parece que esse novo jogo tá oferecendo o seu melhor em questão de novidades tá pessoal Mas já desagradou muita gente com algumas publicações insanas de valores estimados De quase 338 reais de custo na sua versão básica hein Ou se não a versão Ultimate pelos insanos 598 reais Caso você queira pegar eles na nova geração de consoles Isso aí não para por aí não tá galera No caso do Xbox One e Playstation 4 O jogo vai custar quase 300 reais na sua versão básica E vocês querem saber o pior disso? A atualização pra nova geração de consoles não vai ser gratuita tá Como em outros jogos que a gente vê com frequência Na verdade outros jogos não A maioria dos jogos tá dando atualização gratuita né Mas não O Battlefield não vai dar atualização gratuita tá O negócio é bem cabuloso viu E aí tá mostrando mais uma vez o seu lado sombrio Então é isso galera Esse é Battlefield 2042 Lembrando que eu já comecei a preparar um antes de comprar sobre o game pra vocês tá E eu vou compartilhar isso aqui em breve Pra gente ficar antenado de todos os detalhes possíveis Eu sinceramente tô empolgado pra essa nova versão do jogo Pra falar a verdade E eu vou falar hein galera Se eu fosse vocês eu não pegava esse jogo em pré-venda hein Ainda mais com o preço absurdo que ele tá agora Espera um pouco ver gameplays, análises E aí então vocês tomam uma decisão final Então é isso Eu vou ficando por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou não esqueçam do like fortalecedor Que ajuda demais o reconhecimento do canal tá E caso você ainda não é um inscrito Já se inscreve aí agora poxa E ativa o sininho de notificações Pra vocês não perder nada que eu posto aqui Um grande abraço Tudo de bom sempre Falou, falou, falou Falou, falou Falou, 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 falou Falou, falou, falou o nome é muito bom Falou, 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 falou